Copacabana de Dia Copacabana de Dia E então pode o mundo te chamar Todo mundo, ninguém tem esse luar E eu vou ganhando o teu amor Te levando comigo por Copacabana Por Copacabana Pra te alegrar, Copacabana de Dia Pra te sossegar, Copacabana vadia De tarde o calçadão, Copacabana sadia De noite o calveirão, Copacabana magia E depois daqueles rios E de muito céu azul Copacabana vai nos abrigar E então pode o mundo te chamar Todo mundo, ninguém tem esse luar E eu vou ganhando o teu amor Te levando comigo por Copacabana Por Copacabana E eu vou ganhando o teu amor E eu vou ganhando o teu amor Copacabana de Dia E eu vou ganhando o teu amor E eu vou ganhando o teu amor E eu vou ganhando o teu amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nosso modo de ver e amar Novos sonhos realizar, realizar Vejo você E sou feliz Mas preciso pensar E acostumar Ah, eu não sei Ah, eu não ouvi Ah, eu não serei Ah, eu não ouvi Ah, eu não serei Ah, eu não ouvi É ouvi Nunca pensei Deixar você Meu bem, não tem Que algo vai mudar Nosso modo de ver E amar Novos sonhos Realizar Realizar Vejo você E sou feliz Mas preciso pensar E acostumar Ah, eu não sei Ah, eu não ouvi Ah, eu não sei Ah, eu não ouvi 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 I don't know of you I don't know say I don't know of you 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 Hey, você Hey, fala comigo Me enche de beijo Cede aos meus desejos de amor Hey, teu perfume agridoce Desce no ar Nuvens de ilusão Vem Vem Ei, você Você Fala comigo Fala comigo Me enche de beijo Cede aos meus desejos de amor 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 Você Fala comigo Me enche de beijo Cede aos meus desejos de amor 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 Você Fala comigo Fala comigo Me enche de beijo Me enche de beijo Cede aos meus desejos de amor Por favor Fala comigo Tome aos meus desejos de amor Fala comigo Cede aos meus desejos de amor E o sinal verde, porta aberta pro mar Pode o mundo chegar Que vai gostar de ver Futebol de areia deixa a vida rolar Sentimentos no ar Pro Cristo Redentor Na ponta de uma pedra ver o sol desmaiar Ver o sol desmaiar E eu, feliz, parei e percebi Melhor pra mim Feliz, feliz, de quem, de quem Nasceu o bíblio aqui Pra sempre assim A pedra da gaba está no mesmo lugar Tem magia e calor Nas noites de luar Rio tudo certo com o livro do amor Abre as asas e vem Que eu pulo com você Da ponta de uma pedra vendo o sol desmaiar Vendo o sol desmaiar E eu, feliz, parei e percebi Melhor pra mim Feliz, feliz, de quem, de quem Nasceu o bíblio aqui Pra sempre assim Assim Pra sempre assim E aí E aí E aí E aí Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro, a temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro, a temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro, a temperatura local é de 40 graus. Atenção por favor, bem-vindos ao Rio de Janeiro, a temperatura local é de 40 graus. Que culpa que tenho eu, se o destino brincou? A festa não foi pra mim, mas fui eu quem dançou, ao som da melodia que se ouvia no ar. Provei seu doce veneno, seu feitiço de olhar. É um mergulho escuro, é pegar ou largar. Viu, que culpa que tenho eu Ao som da melodia Que se ouvia no ar Provei seu doce veneno Seu feitiço de olhar É que é que a noite vem Se envolva comigo Sempre comigo Um supercessivo amor Tem sexto sentido É como a gaivota Não se afoga no mar É um mergulho no escuro É pegar ou largar Viu, que culpa que tenho eu Tudo bem Faz sempre bom tempo pra amar As luzes se apagam na hora É sutil Deixar intenções pelo ar Falar entre as minhas Mas nunca confessar Como eu gosto de olhar Como eu gosto de olhar nos seus olhos Carta, meia-noite, o lular Que mistério é você Santa, que finita manhã Você pode trazer Tudo bem A bruxa anda solta no ar Entregue-se ao vento O bom senso vai guiar Afinal, afinal Afinal, no espaço Estamos a sol Por cima das nuvens Debaixo dos lençóis Como eu gosto de olhar Nos seus olhos Carta, meia-noite, o lular Que mistério é você Santa, que finita manhã Você pode trazer Carta, meia-noite, o lular Que mistério é você Santa, que finita manhã Você pode trazer Carta, meia-noite, o lular Que mistério é você Carta, meia-noite, o lular Carta, meia-noite, o lular Por favor, esqueça tudo que eu falei Por favor, manobre os seus sentimentos Pense em mim Como pedra de cristal Quebro sim Me desfaço em mil pedaços Quero ver Sua sombra nos meus passos Só assim Posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor Como é que eu fico sem você Eu deixo meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem Segura essa vida solta Eu já sei Que a história agora é outra Só você Pode resguardar meu coração Por favor, esqueça tudo que eu falei Por favor, manobre os seus sentimentos Pense em mim Como pedra de cristal Quebro sim Me desfaço em mil pedaços Quero ver Sua sombra nos meus passos Só assim Posso resguardar meu coração E se alguém me perguntar Onde anda o nosso amor Como é que eu fico sem você Eu deixo meu silêncio responder As palavras não tem força pra dizer Tudo bem Segura essa vida solta Eu já sei Nossa história agora é outra Só você Pode resguardar meu coração Fazendo Meu corazón Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto